Anjo de Deus Tem um anjo perto de você Ele veio receber o teu pedido Vai apresentar o teu problema ao Senhor Pra ele derramar o seu amor Tem um anjo perto de você Ele veio receber o teu pedido Vai apresentar o teu problema ao Senhor Pra ele derramar o seu amor Anjo de Deus Repousa sobre nós Anjo de Deus Recebe as nossas orações Levai as nossas preces Ao Senhor Jesus E pede paz aos nossos corações Anjo de Deus Repousa sobre nós Anjo de Deus Recebe as nossas orações Levai as nossas preces Ao Senhor Jesus E pede paz aos nossos corações Tem um anjo perto de você Ele veio receber o teu pedido Vai apresentar o teu problema ao Senhor Pra ele derramar o seu amor Anjo de Deus Anjo de Deus Repousa sobre nós Anjo de Deus Repousa sobre nós Recebe as nossas orações Levai as nossas preces Ao Senhor Jesus E pede paz aos nossos corações Anjo de Deus, repousa sobre nós Anjo de Deus, recebe as nossas orações Levai as nossas preces ao Senhor Jesus E pede paz aos nossos corações E pede paz aos nossos corações E pede paz aos nossos corações